Seja bem-vindo, seja bem-vinda para comemorar o aniversário de 204 anos. O Museu Nacional apresenta a exposição Que Baleia é Essa? na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A baleia é, na verdade, um esqueleto da espécie cachalote, com mais de 15 metros de comprimento, que foi doado para o acervo do Museu Nacional. O animal encalhou numa praia do Ceará em 2014. Anos depois, o esqueleto foi desenterrado, passou por uma preparação especial para ser exposto aqui no Rio, onde vai ficar por dois anos. A exposição é uma parceria do Museu Nacional com a Prefeitura do Rio, o Governo da Alemanha e o FUNBI, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Aqui no Ciência e Existência, vamos saber um pouco mais sobre a exposição e sobre o processo de restauração do Museu Nacional, que sofreu um incêndio de grande proporção em 2018. Eu converso com a curadora da exposição, Juliana Sayão, e com Lúcia Bastos, gerente executiva do projeto Museu Nacional Vive. Muito obrigada pela presença. Sejam bem-vindas ao Ciência e Existência. Eu queria começar com a Juliana. Juliana, conta para a gente, afinal, qual é a história dessa baleia. Nós estamos muito contentes em trazer essa baleia para a população do Rio de Janeiro e todos aqueles que visitam a nossa cidade. Então, tudo começou quando essa baleia encalhou. Ela teve alguma questão, né? Ela encalhou na praia de Curimães, no município de Barroquinhas, no norte do Ceará. Tentaram desencalhar a baleia e ela veio a óbito ali mesmo na praia. Então, ela foi enterrada, como é de praxe acontecer com esse tipo de acidente, de encalhe com animais marinhos na nossa costa. E, anos depois, após o incêndio do Museu Nacional, através da campanha Recompõe, para a recomposição dos acervos expositivos do nosso museu, nós recebemos a doação dessa baleia. É uma baleia cachalote, da espécie Fisester macrocefalos. Ela tem 15,7 metros de comprimento. Então, nós montamos o seu esqueleto lá na Cidade das Artes. Então, o público pode ver esse esqueleto inteiro montado. Outras informações sobre essa baleia e outras informações também sobre os cetáceos, que é o grupo de mamíferos que inclui as baleias e os golfinhos. Então, nesse universo dessa exposição, que baleia é essa, o visitante conhece um pouco mais sobre as baleias e seus parentes, os golfinhos. Então, é um prazer enorme para o museu ter essa peça icônica disponível para as nossas exposições quando o museu reabrir. Nós tínhamos no museu, antes do incêndio, também uma baleia grande e que era uma das peças mais visitadas da nossa exposição. Então, é muito bom a gente poder dizer ao público que eles poderão novamente ver um esqueleto de baleia no Museu Nacional em exposição quando o museu reabrir. E, Juliana, a gente sabe alguma coisa sobre essa espécie, sobre essa baleia? Elas andam por aqui, pelo litoral brasileiro? É comum elas estarem aqui ou ela foi uma baleia perdida que apareceu? As baleias cachalotes, elas passam pelo litoral do nordeste do Brasil. Então, seria estranho encontrá-la no litoral do Rio de Janeiro, mas faz parte da sua área de migração o nordeste do Brasil. Então, essas baleias navegam pelos mares, elas andam pelos mares desde o hemisfério norte até aqui, o hemisfério sul, na região nordeste. No entanto, não é uma baleia muito abundante. As baleias cachalotes, elas fazem parte da lista vermelha, são espécies que estão à beira da extinção. Então, a caça delas é proibida, como de todas as outras baleias. E isso aconteceu porque, no passado, elas foram muito caçadas. Essas baleias têm como característica elas terem uma estrutura chamada espermacete, que tem um óleo que foi muito utilizado no passado, tanto para construção como também para acender as lamparinas das cidades. Então, ela foi extremamente caçada. E isso fez com que, hoje, a gente tenha poucos indivíduos de cachalote circulando pelos nossos oceanos. Então, a gente ter a possibilidade de ver de perto como era essa baleia e conhecer um pouco até da história de preservação dela é extremamente importante para que a gente informe a população e eduque, principalmente as crianças, para crescerem com esse instinto de preservação da natureza. As cachalotes ficaram muito famosas através do romance Moby Dick. Então, a cachalote é a Moby Dick. E, nesse romance de um escritor estadunidense, retrata um embate de um baleeiro que perdeu uma perna ao tentar caçar a Moby Dick e, depois, ele volta e persegue essa baleia por todo mundo tentando se vingar da baleia. E, no final das contas, ele não consegue. Então, é uma baleia conhecida, é um tipo de baleia conhecida já há muito tempo por conta desse romance, desse livro. Obrigada, Juliana. Que barato essa história. Muito bacana mesmo. E é um macho, não é? A baleia é macho. Exatamente. Era um adulto e macho. Por que a gente sabe disso? Como ela encalhou com vida, então, foi possível verificar anatomicamente esse tipo de informação e também foi retirada uma amostra da gordura dela quando ela veio a óbito. Então, através de estudos de isótopos, é possível saber a idade que ela tinha. Então, era um indivíduo que tinha algo em torno de 40 a 50 anos. Então, era um macho adulto. Olha só, que bacana. Muito legal. Deixa eu ouvir um pouquinho a Lúcia agora. Lúcia, bem-vinda ao Ciência e Existência. É um prazer falar com você. O Museu Nacional está promovendo essa campanha Recompõe. Achei tão bacana esse nome, para recompor o acervo que foi perdido no incêndio. Fala um pouquinho como funciona. Na realidade, a gente está trabalhando com o projeto que a gente denominou de projeto Museu Nacional Vive. porque, apesar de toda essa questão, dessa tragédia do incêndio, ele é a primeira instituição e mais antiga instituição de pesquisa e ensino no campo de ciências naturais e antropológicas. Então, estamos comemorando, como você já anunciou, 204 anos. E esse processo de reconstrução tem que passar não só pela reconstrução do palácio, da obra, a reconstrução do prédio, mas também com a reconstrução, a recomposição do próprio acervo, porque se perdeu 85% do acervo. Então, agora a gente está nesse processo de busca. Mas, para identificar que acervo é esse, o que nós precisamos, nós estamos contando com os curadores do Museu Nacional, os pesquisadores que estão trabalhando, no sentido de definir o conteúdo. Quer dizer, qual é a concepção narrativa? Que narrativa terão as novas exposições de longa duração? E, evidentemente, isso tudo está atrelado. Então, a narrativa, que a gente denomina como conteúdo, a museografia e a arquitetura, elas têm que ser desenvolvidas em paralelo. E, evidentemente, para atender à museografia, o que será lá exposto, nós temos que estar também pensando na recomposição do acervo. E você pode adiantar para a gente um pouquinho, o que já foi conseguido nessa recomposição? O que a gente pode esperar que vai ser exposto quando o museu finalmente puder ser aberto para todo mundo? Na realidade, a gente está trabalhando com quatro circuitos, quatro circuitos, sendo que a gente está trabalhando com quatro circuitos. Agora, os pesquisadores estão definindo quais são essa narrativa, qual é o detalhamento, para poder definir o acervo. Então, alguma coisa a gente já sabe, mas esses circuitos estão definidos como o circuito histórico, o circuito universo e vida, diversidade cultural e ambientes brasileiros. Esses são os quatro circuitos que nós teremos quando reabrimos o museu, essas novas exposições de longa duração. Muito bacana. Juliana, a ideia é que a baleia vá para o Museu Nacional depois desses dois anos de exposição na Cidade das Artes? Sim, ela está temporariamente na Cidade das Artes. Como a Lúcia mencionou muito bem, a gente está reconstruindo o museu, então a gente não tem um espaço para abrigar essa baleia, que é uma peça muito grande nesse momento. Então, surgiu a oportunidade, através dessa parceria com a Prefeitura, de já adiantar um pouco para o público o que ele pode ver depois no museu e já expor essa baleia para a população. Então, ela está temporariamente na Cidade das Artes, sendo abrigada, recebendo já a visita e o carinho do público carioca, para que, posteriormente, quando o museu abra suas portas novamente para o seu público, como a Lúcia mencionou muito bem, essa baleia ser uma das estrelas de um dos nossos circuitos. Então, já integrada num outro contexto, trazendo uma série de outras informações, ela estará compondo as nossas exposições de longa duração. A última reportagem que eu fiz no Museu Nacional, que foi poucos meses antes do incêndio, justamente pelo bicentenário do museu, eu ainda tinha lá o esqueleto da preguiça gigante. E eu lembro perfeitamente que as crianças ficam encantadas com os esqueletos e estavam encantadas com a preguiça gigante. E eu entrevistei vários e eles falaram com alegria que era uma preguiça gigante. Enfim, para a criança, essa coisa do esqueleto é muito sensacional. É engraçado você mencionar a preguiça, porque durante muitos anos, muitos meses, mais de 20, 30 anos, a preguiça era o dinossauro do Museu Nacional. Então, a partir do momento que o Museu Nacional começou a montar os seus esqueletos de dinossauro, houve toda uma campanha de educação para explicar que preguiça. Nem viveu no tempo dos dinossauros, embora seja um fóssil também, e nem era um dinossauro. Isso a gente conseguiu desconstruir culturalmente no Rio de Janeiro, através desse trabalho incrível que é o educativo do Museu Nacional, que são os projetos de extensão, e que é a pesquisa que é desenvolvida na instituição. Como a Lúcia mencionou, a primeira instituição de pesquisa e o primeiro museu do Brasil. Então, esse trabalho de trazer a informação correta, de instruir aqueles que visitam o museu, é uma meta nossa, é um objetivo da instituição. E, sem dúvida nenhuma, o nome da exposição Que Baleia É Essa? foi justamente brincando com essa dúvida que as pessoas têm. Toda vez que vem um esqueleto grande, já pensam que é um dinossauro. Então, se a gente já coloca Que Baleia É Essa? no título da exposição, a gente já fala Opa, eu aqui não sou um dinossauro, apesar de ser muito grande. Eu aqui sou uma baleia. E aí, com essa brincadeira desse título, com uma interrogação, com uma pergunta, a gente vai informando e construindo o pensamento do visitante. Muito legal. Provavelmente também vai ter que explicar que a baleia não conviveu com o dinossauro, não é? Sim. Assim como a preguiça. É, questão. E o lugar escolhido, né, Juliana? Foi maravilhoso, Cidade das Artes. Eu tive a oportunidade de ir lá, quando abrimos. E, assim, é encantador ver a luminosidade, o efeito que conseguiram dar na exposição. E, Lúcia, foram vários parceiros, né, para tornar possível essa exposição. Sim. Inclusive, a Prefeitura do Rio, né, que é a Cidade das Artes, é um equipamento da Prefeitura. É, a Prefeitura do Rio, o governo alemão também. Depois eu queria pedir, Juliana, você pode complementar? E depois eu volto a falar dos parceiros do projeto Museu Nacional Vivo. Especificamente para a exposição da baleia, nós tivemos a colaboração da ONG Aquasis, que foi a doadora do esqueleto, é a única instituição nacional que tem autorização do ICMBio para retirada, enterro e desenterro de carcaças que encalham no nosso litoral. Então, eles são um grande parceiro da recomposição do acervo do Museu Nacional. Nós tivemos o governo da Alemanha, que foi quem financiou todo o desenterro, o transporte dessa baleia, que foi uma operação de guerra para sair lá do norte do Ceará e chegar no Museu Nacional. Então, foram meses de preparação desse esqueleto. E a montagem da exposição e da baleia foi uma parceria do Museu Nacional com o FUMBI, o Fundo Brasileiro para a biodiversidade. Então, falar dos parceiros do projeto Museu Nacional Vive, de toda essa amplitude do processo de reconstrução do museu. É um processo que reúne instituições brasileiras e internacionais. É um processo bem complexo. E ele também foi o resultado de uma cooperação técnica entre a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unesco e o Instituto Cultural Vale, que juntos, em 2020, constituíram, desenharam um processo de gestão, um desenho de governança de todo esse processo de reconstrução. E conseguimos o apoio financeiro do BNDES, da própria Vale, do Ministério da Educação, Bancada Federal do Rio de Janeiro, a própria LERG, do governo federal, por meio do incentivo à cultura. Então, é um projeto bem amplo e que precisamos de vários parceiros. Inclusive, além desses parceiros mencionados, nós temos a parceria de diversos outros parceiros institucionais, como o IFAM, como mencionado pela Juliana, já o governo da Alemanha, mas o governo da Áustria, o governo francês, português, a Prefeitura do Rio, também já mencionada, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, a FAPERG, Fiocruz, IBRAN, são muitas instituições, porque a gente precisa de muitas parcerias para alcançar o nosso objetivo, que é entregar, o quanto antes, o projeto para a sociedade não só brasileira, mas para os estrangeiros também, que muito visitaram esse museu. Obrigada, Lúcia, obrigada, Juliana. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, Ciência e Existência volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho